Olá, meus amigos, minhas amigas do YouTube, eu sou a Renata, e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje eu vou falar sobre as artrites crônicas, gente, isso mesmo. Então, já vai deixando aquele like pra me dar uma força, assiste o vídeo até o final, depois você comenta aí, nem que seja um oi, pra no final do vídeo eu te mandar um beijo, segue as redes sociais do Artrite aqui embaixo, e compartilhe aí com pessoas que você queira, que saiba a respeito, tem muita gente que não entende muito de Artrite, então mostra os vídeos pra ela também, tá bom? E não se esqueça de se inscrever, se você tá vendo esse vídeo, gente, eu percebi, tava vendo as estatísticas aqui do YouTube do meu canal, que tem muita maioria das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrita, então bora se inscrever aqui no canal. Então, gente, bora se inscrever, que vocês estão gostando do conteúdo, se inscreva, tem vídeo todo dia aqui, tá bom? Gente, a Artrite Rheumatoide, ela é o mais comum dos distúrbios inflamatórios aí, crônicos, que podem afetar mais do que apenas aí as articulações. Em algumas pessoas, ela também pode danificar uma ampla variedade de sistemas do nosso corpo, incluindo a nossa pele, olhos, pulmões, coração, enfim, tudo que vocês já sabem, né? Vocês que me acompanham. Os sintomas, é articulações macias, quentes e inchadas, aquela rigidez pela manhã, que geralmente é pior, né? Muito pior. E após inatividade, ou seja, quando a gente fica muito tempo parado, né? Aquela fadiga, febre, perda de peso. A Artrite Rheumatoide, no início, ela tende a afetar, primeiro, nossas articulações menores, particularmente as articulações que unem os dedos, as mãos e os dedos dos pés, os pés, ambos e aos pés. Conforme a doença, ela vai progredindo, os sintomas geralmente se manifestam nos nossos joelhos, nos cotovelos, nos punhos, nos quadris e ombros. E na maioria dos casos, gente, esses sintomas, ele ocorre nas mesmas articulações de qualquer lado, tá? Cerca de 40% das pessoas que sofrem da Artrite Rheumatoide, ela também apresenta sinais e sintomas que não envolvem as articulações. Ela pode afetar muitas estruturas não articulares, que é, como eu falei, a pele, os olhos, pulmão, coração, rins, as glândulas salivares, nosso tecido nervoso, medula óssea e veias de sangue. Os sinais e sintomas da Artrite, ela pode variar em gravidade, pode egregir e retornar, vai depender muito de cada pessoa. E os períodos de aumento dessa atividade da doença, chamadas de crises, elas alternam com períodos de remissão relativa, que é quando o inchaço e a dor diminui ou desaparece. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo tudinho sobre a remissão, tá, gente? Com o passar do tempo, a Artrite Rheumatoide pode fazer com que as articulações se desenforme visivelmente. Lembrando, gente, que só se você não fizer o tratamento no início, tá? Essa deformidade só vai aparecer se você não tratar logo no início. Você pode ter certeza que você tratando a sua Artrite no início, você tem uma qualidade de vida melhor. E pode ter certeza que a doença, ou ela para a regressão, ela vai lentamente, lentamente se arrastando, tá bom? Os fatores de risco, primeiramente o sexo. A maioria são nós mulheres propensas a desenvolver a Artrite Rheumatoide. A idade, que pode ocorrer em qualquer idade, viu, gente? Não é doença de velhinho, tá? Mas geralmente começa entre 40 e 60 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. A minha começou entre 23 para 24, se não me engano. História de família, tá? Se um membro da família tem Artrite, aumenta o risco da doença. Fumar, o cigarro, gente, aumenta o risco de desenvolver Artrite. Especialmente se você tiver uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença. Fumar também pode, em que parece, estar associado ao maior risco de gravidade da doença. Aí a pessoa fala, mas eu não fumo, mas eu tenho. Gente, eu também não fumo, mas eu tenho. Mas a pessoa que fuma pode piorar muito mais, tá? Exposição ambiental. Mas o que é exposição ambiental? Gente, embora incerto e mal compreendido, algumas exposições como o amianto, a sílica, pode aumentar o risco de desenvolver Artrite Rheumatoide. Trabalhadores de emergência expostos à poeira têm maior risco da doença autoimune. Por isso que eu falo exposições ambientais. Pessoas obesas, gente. Pessoas com sobrepeso ou obesas parecem ter um risco um pouco maior de desenvolver Artrite Rheumatoide. Especialmente em mulheres diagnosticadas com a doença quando tem aí 55 anos ou menos. Aí a pessoa vem de novo e fala, mas eu não sou gorda e tenho Artrite. Também não sou gorda e tenho, gente. Mas eu tô falando que a obesidade aumenta o risco da pessoa ter. Tá? Eu tô explicando assim, gente, porque tem muitas pessoas que vêm no meu Instagram, que vêm nas outras redes sociais e ficam com esse tipo de perguntinha. Deve ser pessoa que eu acho que, sei lá, gente, tá parecendo parente mal informado, que fica criticando por você ter dor e ficar deitado. Não tá parecendo? Gente, a gente que tem Artrite, a gente tem que ter força e se apoiar. Não é criticar o trabalho de outras pessoas que também passam pelo que você passa, tá? Eu não tô falando com meus inscritos, não, que são pessoas que não é nem inscrita no canal, não participa de nada e vai lá cutucar coisas que não têm sentido. Ô, gente, quando eu falo assim, pessoa obesa, pessoa que fuma, aí vem lá e fala, mas eu não fumo, não sou obesa e tem. Gente, é o maior risco. Eu não fumo, eu não bebo, eu não sou gorda, e eu não faço muitas coisas que são exposições maiores de você ter. E eu tenho. Então, não vamos cutucar coisas banais, sabe? Fazer... Ai, sem comentários. Gente, a Artrite Hematóide, ela aumenta o risco da gente ter a osteoporose. A osteoporose, a própria Artrite Hematóide, juntamente com alguns medicamentos usados no tratamento, pode aumentar o risco de ter a osteoporose. Uma condição que vai enfraquecer nossos ossos e os torna mais propensos às fraturas. Também, aqui no canal, tenho falando sobre a osteoporose, tá, gente? Os nódulos reumatóides. Muita gente pergunta pra mim sobre os nódulos reumatóides. Aqui no canal, já tem um vídeo sobre os nódulos reumatóides. Dá uma pesquisada aqui no canal. Pessoa que não é escrita não vai conseguir ver. Então, se inscreve que você vai ter acesso lá a todos os vídeos bem detalhadinho, tá? Os nódulos reumatóides, gente, essas colisões firmes, tecidos, geralmente, que se formam em torno de pontos de pressão, como o quê? Nossos cotovelos, eu tenho nódulos reumatóides no cotovelo. Esses nódulos podem se formar em qualquer parte do corpo, tá, gente? Incluindo os pulmões. Graças a Deus, eu só nos cotovelos. E, se eu não me engano, eu acho que tem na minha pele, mole, assim, por trás da perna. Se eu não me engano. Óleos secos e bocas, tá? Essa é uma síndrome de Jogra, tá, gente? São muito mais propensas, né, à síndrome de Jogra. Tem aqui no canal também falando sobre a síndrome de Jogra, que é um distúrbio que vai diminuir a quantidade de umidade dos nossos olhos e boca. As infecções. Muitos dos medicamentos, eles, para combater a artrite, gente, eles podem prejudicar o nosso sistema imunológico. Vai diminuir muito as nossas defesas, expondo ao paciente a risco aumentado de infecções. É, composição corporal anormal. O que que é? Aquela proporção de gordura em comparação com a massa magra e, muitas vezes, maior em pessoas que têm artrite hematóide, mesmo em pessoas que têm um índice de massa corporal normal, tá, gente? A síndrome do turno do carpo. Aqui no canal também tem vídeo falando sobre a síndrome do turno do carpo, tá? Ele pode afetar nossos pulsos. A inflamação pode comprimir os nervos, que servem a maior parte da mão e dos dedos, tá? Problemas cardíacos, pode aumentar o risco de artérias endurecidas e bloqueadas, bem como a inflamação da membrana, que envolve o coração. Doença pulmonar. Pessoas com artrite têm um risco aumentado de inflamação e cicatrização nos tecidos pulmonares, o que pode levar ao comprometimento da função respiratória, falta de ar progressiva. E o linfoma, que aumenta o risco aí, a artrite aumenta o risco de linfoma. Gente, lembrando que tudo isso não é todo mundo que tem artrite, pelo amor de Deus. Eu tenho que toda hora falar em todos os vídeos pra não generalizar, né? Não é todo mundo, tá, gente? Números minúsculos, 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 tá? Os principais problemas aí, então, é isso, gente. Em relação às artrites crônicas, é tudo isso que eu falei pra vocês. Eu sempre procuro passar a maior informação que eu puder em relação à artrite, porque eu sei que são muitas as dúvidas que muita gente tem em relação à artrite. Eu vou começar a pesquisar mais também sobre a fibromialgia. Eu não tenho a fibromialgia, mas eu prometo que eu vou procurar a gente, porque não é fácil conviver com essas doenças. Fibromialgia, lúpus, artrose, vários tipos de doenças autoimune que eu sei que não é fácil a gente conviver com elas. Então, eu sempre vou procurar passar o máximo de informação em que eu possa ajudar, que eu sei que não é fácil a gente conviver com nenhuma doença, seja ela qual for, independente de ser artrite ou não, eu me ponho no lugar da pessoa, né? Então, como todo final de vídeo, gente, por isso que você tem que deixar um oi, mandar um beijo, pra mim poder ler aqui o seu comentário. Eu só vou mandar beijo agora, porque eu acho que esses comentários eu já li, tá? Um grande beijo pra Fábia Câmara. Beijo, Fábia Câmara. Espero que você esteja vendo esse vídeo. Deixa eu ver quem mais. Anice Lopes. Beijo, Anice Lopes. A Soraya Costa. Um beijo, Soraya Costa. A Nara Pessoares. Beijo, Nara. Deixa eu ver quem mais. Só mais umzinho aqui, gente, porque não tem mais comentário. Isaac Newton. Um grande abraço pra você, meu amigo. Alice, nome da minha filha. Alice Diaco Barros Lopes de Almeida. Beijo. A Luciana Mestre. Como que você tá aí? Da fibromialgia, síndrome de Jogren. Como que você tá, minha amiga? Espero que você esteja bem, tá? Espero que esteja tudo bem com você. A Vanda Alves. Como que tá a sua crise de artrite aí, Vanda? Espero que esteja super bem. A Gui Martins também. Como que tá aí da artrite? A Nivanete. Como que tá, meu amor? Como que você tá? Deixa eu ver quem mais. Edna Moraes. Beijo, Edna. Como que tá o joelho? Ela falou que o joelho dela vive inchado. Como que você tá o seu joelho, viu? Eu lembro, gente. Só tô marcando os nomes aqui que eu anotei, tá, gente? A Rita de Cássia Barreto. Beijo. Como que tá a artrite? Se não me engano, acho que a Rita, ela tinha comentado que ela... Tem 25 anos que ela tem artrite hematóide. Que ela tava com deformidade nos pés dela. Beijo, Rita. Beijo pra minha querida Helena Barbosa. Beijo, minha lindona. Tá lá no grupo do WhatsApp também. A Cida Lopes, tá? Que ela falou que ela tem artrite hematóide. Tá com os dedos tudo travado, gente. Nossa, eu queria tanto poder ajudar a amenizar essas dores. E o Felipe e o André também. A Carla Souza. Ziza, Ziza. Um beijo, Ziza. Você tá no grupo da saudade da Ziza. Um beijo no seu coração, meu amor. E é isso, gente. Fico muito feliz de mandar beijo pra vocês. Por isso, continuem mandando muito oi. Muita pergunta. A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês. Espero que no próximo vídeo vocês estejam melhores. Que Deus encha de luz a sua vida. A sua casa. Com muita saúde. Não só pra você, mas pra sua família. Pra todos que te rodeem. Jesus e Deus não esquece nunca, nunca de nós. Eles não dão as forças pra aguentar todas as barreiras. Sejam elas físicas ou emocionais. A gente se vê no próximo. Artrite hematóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau. 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 Tchau.